O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Clima, vai aplicar em 2015 cerca de 7 milhões e 500 mil reais em projetos voltados à adaptação aos prejuízos causados pelo aquecimento global. O valor aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo não é reembolsável, ou seja, os recursos aplicados no financiamento de projetos não precisam ser devolvidos. Entre as atividades apoiadas pelo Fundo Clima estão os projetos voltados ao aproveitamento da energia solar e do biogás, e também projetos para reduzir os impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos do Cerrado. Até o momento, o fundo já apoiou 189 projetos e 46 parcerias. Ao todo, foram investidos 96 milhões de reais. Os recursos são coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente. De Brasília, Daniela Almeida.